Na semana passada, o prefeito Davi Almeida voltou a afirmar que vai cobrar o cartão de vacina de estudantes municipais no retorno das aulas presenciais, previsto para o dia 17 desse mês. O assunto ganhou repercussão e divide opiniões entre a população. Deve ser cobrado porque, na minha opinião, todo mundo deve tomar vacina. E a gente está vendo agora o resultado da vacina, que as pessoas estão pegando de novo, mas não está tendo casos graves. E com isso, diminuindo as mortes. Está vivendo um momento de muitas incertezas com relação a essa vacina, a eficácia dela, os efeitos colaterais. Então, eu acredito que não deva ser obrigatório o passaporte vacinal. Na Assembleia Legislativa, deputados afirmam que a exigência do passaporte vacinal fere o direito de ir e vir. Um projeto de lei de autoria dos deputados, delegado Pericles e Fausto Júnior, quer proibir essa cobrança nas escolas públicas e privadas de todo o Estado. Isso aí fere a liberdade dos pais de escolherem o que é melhor para o seu filho. E muitos pais me procuram a respeito disso. Fere também o direito à educação. Os autores do projeto também afirmam que a exigência é ilegal, porque pode tirar o direito de alunos não vacinados de frequentarem as aulas. Nós precisamos, nesse momento, incentivar, sim, a vacina através de campanhas de conscientização. Mas, de forma alguma, punir aqueles que ainda não tiveram acesso à vacina. Alguns deputados são contra a matéria. Um dos motivos é que o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da vacinação das crianças em casos recomendados pelas autoridades sanitárias. As autoridades sanitárias do mundo inteiro, do Brasil e de todos os lugares, recomendam a vacina. Portanto, eu sou contra o projeto, defendo a vacinação, defendo a exigência do passaporte vacinal. Vamos vacinar nossas crianças e derrotar o coronavírus. A presidente da Comissão de Educação da Assembleia fez um apelo aos prefeitos. Pedimos às nossas autoridades que dê um prazo, que dilate esse prazo, para que as pessoas entendam melhor do que vai fazer bem e evitar contaminações graves como nós tivemos em outras épocas.